Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a minha conversa com vocês é muito importante. Eu vou conversar com vocês sobre comparação. Gente, hoje em dia tudo tem comparação. Existe um padrão específico para todas as coisas. E a gente coloca isso no nosso coração. Por exemplo, a gente às vezes fala o filho da minha amiga já sabia ler com 4 anos. Com 7 anos a filha da vizinha já sabe a tabuada inteira. Nossa, o fulano fala dois idiomas. O filho da minha conhecida faz aula de piano. E aí a gente começa a olhar para o filho da gente como se ele tivesse que corresponder de uma forma específica em todas as áreas. E isso é péssimo. Isso é muito ruim. Cada criança, ela tem algo especial que Deus deu para ela. Personalidade, temperamento, habilidades. E todas essas coisas estão crescendo e amadurecendo junto com ele. Ele vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Umas coisas vão vir antes. Outras coisas vão vir depois. E a comparação, ela massacra. Porque quando a gente compara um filho, a gente está dizendo para ele que ele precisa ser bom igual a pessoa X. Que ele precisa ser rápido como a pessoa Y. E que a maneira como ele está fazendo, a maneira como ele é, não é suficiente. Não agrada. Isso deixa a criança com baixa autoestima. Isso também não é bom para nós como mães. Porque nós olhamos para o trabalho que estamos fazendo na educação e na criação dessa criança como se estivéssemos falhado. Ah não, ele ainda não conseguiu ler. Gente, eu falhei. Eu não estou conseguindo alfabetizar o meu filho. Ou então, ah, o meu filho ainda... Coisa simples de criança. Ah, o meu filho ainda não consegue comer com a própria mão, sozinho. Ah, eu estou dando uma formação terrível para o meu filho. Gente, para com isso. Para com isso, tá? Isso é péssimo. Isso não vai ser saudável. Nem para você como mãe. E nem para o seu relacionamento com o seu filho. Então, as comparações, elas não têm lugar na criação dos nossos filhos. Porque elas não contribuem de forma alguma. Nem mesmo entre os irmãos essa comparação é válida. Quando a gente tem mais de um filho e fala assim, ah, na sua idade o seu irmão já sabia fazer isso. E daí? Ele ainda não sabe. Preocupe-se muito mais com aquilo que você oferece. Em oferecer oportunidades para ele aprender. Em oferecer um ambiente preparado para ele aprender. Em ter uma casa saudável, onde ele possa crescer, desenvolver as habilidades. Ofereça boas leituras. Ofereça boas brincadeiras. Bons momentos. Boas vivências. Que o seu filho vai evoluir da forma que ele precisa evoluir. Da forma que ele naturalmente é. Da forma como Deus criou. Deus fez cada um de nós de uma maneira diferente e muito especial. Nós não gostamos de ser comparados com ninguém. Não é verdade? E quando a gente tenta se comparar, quase sempre a gente se frustra. Então, não vamos fazer isso com a educação dos nossos filhos. Diga não a comparação. A comparação, ela não é saudável. Aprenda a olhar para o seu filho da maneira com que ele é. Conseguindo contemplar as virtudes que ele tem. Valorizando as virtudes dele. Incentivando ele a melhorar naquilo que ele tem debilidade. Procurando maneiras de ajudá-lo naquilo que ele está com dificuldade. Se a dificuldade do seu filho é uma leitura, procura meios que você possa cooperar para que ele venha a alcançar essa habilidade. A dificuldade do seu filho é matemática. Procure dar um recurso com o qual ele possa desenvolver aquilo. Incentive. A cada passo que ele conseguir alcançar. Valorize aquilo que ele já tem alcançado. Motive o seu filho para que ele queira avançar nas coisas. E não faça comparação. A escola, a estrutura escolar, por si só ela já é comparativa. Quando a gente divide as crianças em classes, determinadas séries e diz olha, nessa série você tem que aprender isso, nessa você tem que aprender isso, nessa você tem que aprender isso. A gente está construindo um nivelamento. Nós escolhemos fazer ensino domiciliar justamente porque a gente quer dar algo personalizado para o nosso filho, porque a gente quer respeitar o tempo dele, a maneira como ele aprende, porque nós queremos fazer de uma forma orgânica, de uma forma que a criança se sinta bem. Então vamos tirar essa comparação da nossa cabeça, vamos parar de colocar esse tipo de cobrança para os nossos filhos. Vamos respeitar o tempo das crianças, tá bom? Gente, eu espero mesmo que essa dica ajude vocês, traga paz para o coração de vocês, tire o fardo da comparação e que vocês possam ter um homeschool leve, saudável, que você consiga ensinar o seu filho em casa, colher bons resultados, ter um bom relacionamento com os seus filhos, tá bom? Se vocês gostam de dicas como essa, deixa aqui no comentário para a gente saber que conteúdo gravar para vocês, que conteúdo produzir para vocês. Se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilhe esse material com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que dessa forma você também nos ajuda, tá? E não vá embora antes de deixar aquele like. Gente, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Deus esteja abençoando todos vocês. Tchau!